Fala galera, sou o Reginaldo Rota Pichas 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 Ela, duas partes, ela tem na versão 2,40 e na versão 2,70 Aí vem a grande novidade A Destino Elite 2,10 interiço Cabinho de cortiça Cortiça top de primeira qualidade Rio City Z-OE Black Piano Carbotape também aqui no Black Essa já é diferente 1, 2, 3 passadores em pata dupla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passadores em pata simples E mais a ponteira Ponteira anti-enrosco Show Uma vara desenvolvida Para pesca de torneios Rapaziada É uma vara de competição Uma vara para estilo goiano Ou para quem quer participar de competições Até vem escrito na capa dela Edição torneios Essa aqui É uma vara de 7 peças Como eu falei para vocês 20,40 libras Com o cast de 14 a 85 libras Tá? Uma vara extra rápida Vamos falar de Reginaldo Mas 20,40 O cast de 85 gramas Não é pouco Não, rapaziada É o mesmo desenvolvimento Que tem a Golcast Que tem a Supreme É uma libragem bem distribuída É uma vara que aguenta pancada É uma vara sensacional Provavelmente é uma vara Que a gente vai estar fechando Uma parceria Para os competidores do torneio Num valor bem bacana E outra coisa, rapaziada A vara 2,40 E 2,70 Você encontra aí no mercado Né? Uma vara aí de custo-benefício Aí abaixo dos 400 reais Tá? E a gente vai falar agora também Da Destine Né? Elite a carretilha Que também você encontra aí no mercado Uma carretilha aí Abaixo dos seus 350 reais aí É de 400 reais para baixo, né? A carretilha sensacional Já estou utilizando ela Nas minhas pescarias Uma carretilha muito macia E carretilha, galera De custo-benefício Hoje, né? Como o equipamento de pesca Subiu bastante A galera que está procurando Custo-benefício É essa máquina aqui, ó Vou falar um pouquinho dela Para vocês, ó Elas são 6 rolamentos De esfera Mais um de rolete A velocidade dela É 7,2 Mais um Tá? É... Corpo todo em carbono Freio Magnético Freio com disco de carbono A fricção dela, né? O drag de 8,5 kg, tá? Manivela dela Manivela em alumínio Antirreverso Reforçado Para não acontecer Aqueles incidentes De estar quebrando Coroa Coropião em bronze, tá? E uma carretilha que pesa 173 gramas, tá? E a capacidade de linha dela De 0,37 É de 125 metros Então Para o pescador de cevadeira aí Né? Dá para você pescar Em qualquer pesqueiro aí Com essa quantidade de linha Então Para quem está começando Não quer gastar muito Ou quem quer Um kit extra E não quer gastar muito Tá aí, ó A carretilha destina elite Você vê a fricção dela, ó Ponto a ponto também, ó Aqui Os quinobres dela É em EVA Tem um destaque Do carretil vermelho Bem bacana Destravar Aqui embaixo do lado Destravar para vocês Vê, ó Olha aí Show de bola De carretilha, rapaziada Aqui no gatilho dela Tem um sisteminha Emborrachado, tá? Para não correr O dedo Se tiver com a mão Aí molhada É isso aí, rapaziada Conjunto top aí Lançamento aí Da Zew Para vocês aí Já disponível aqui Na nossa loja Tá? Quem quiser É só entrar em contato aí Vara Destine Elite 2 e 10 Provavelmente A gente vai fechar Uma parceria bacana aí Para o nosso torneio Então Quem estiver assistindo Esse vídeo Que for participar Do nosso evento aí Com certeza Vai conseguir Estar adquirindo Esse material aí Por um preço Bem bacana Beleza? Isso não é uma dica É a forma que eu pesco Um forte abraço A todos E até a próxima Valeu! Tchau!